E eu falei, mas eu posso fazer a minha letra? Claro que vou manter o tempo, mas eu vou fazer a minha letra. E aí eu fiz uma música com alguns parceiros, mas contando a minha história. E eu sou tão autobiográfica, que realmente agora, eu estou com uma dona das costas faz umas três semanas já, e tenho problemas para dormir sérios que antes eu não tinha. E agora realmente, quando eu chego a noite, eu não consigo entender. É uma lupura. E eu adoro as minhas costas, qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Eu não sei se é o pior ou não, eu não sei se são minhas filhas que eu carrego, mas eu estou com uma pessoa que eu estou duro. Até quando eu fui gravar a participação da novela, eu falo assim, eu achei que legal, vai aparecer na rua assim, vai ser um boneco de posto. Mas aí liberam os remédios, eu consegui fazer a cena, e agora eu queria falar que eu vou virar três, então espero que vocês me acompanhem quando eu entrar numa lição. Obrigado. Obrigado. Música Enquanto chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha vim Eu vou do lado da cama, eu digo a televisão Olhos com os olhos no espelho e o telefone na mão Foi tanto que eu te queria, o teto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu entendi Esprevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos, que já não eram só meus E mais de um velho diário, um mundo que nunca me perfeceu Entre palavras não digas, tantas palavras de amor Essa paixão era antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha vim Eu vou do lado da cama, eu digo a televisão Olhos com os olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha vim Eu vou do lado da cama, eu digo a televisão Olhos com os olhos no espelho e o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Obrigado.